Sinto saudades de ver Em Mangualde que eu me sinto bem É dos beirões que eu gosto mais Os meus amigos não esquecerei Nem esquecerei o amor dos meus pais Em Mangualde que eu me sinto bem É dos beirões que eu gosto mais Os meus amigos não esquecerei Nem esquecerei o amor dos meus pais Não mais te esquecerás Minha linda terra amada No meu coração já gravada Mangualde terra sagrada Linda cidade sem fim Encantadora e leal Sinto que és para mim Princesa de Portugal É em Mangualde que eu me sinto bem É dos beirões que eu gosto mais Os meus amigos não esquecerei Nem esquecerei o amor dos meus pais É em Mangualde que eu me sinto bem É dos beirões que eu gosto mais Os meus amigos não esquecerei Nem esquecerei o amor dos meus pais Linda cidade sem fim Linda cidade sem fim É em Mangualde que eu me sinto bem É dos beirões que eu gosto mais Os meus amigos não esquecerei Nem esquecerei o amor dos meus pais É em Mangualde que eu me sinto bem É dos beirões que eu gosto mais Os meus amigos não esquecerei Nem esquecerei o amor dos meus pais É em Mangualde que eu me sinto bem É dos beirões que eu gosto mais Os meus amigos não esquecerei Nem esquecerei o amor dos meus pais É em Mangualde que eu me sinto bem É dos beirões que eu gosto mais Os meus amigos não esquecerei Nem esquecerei o amor dos meus pais